Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga Está com o que dá certo Bom pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, e não é qualquer vídeo, é um super e mega e hiper vídeo de novidade do Minecraft para Xbox 360, não é isso mano migão? Isso aí galera Bom gente, é o seguinte, nós vamos mostrar hoje a última, a mais nova, a mais atualizada versão do Minecraft e Xbox 360 Edition E galera, eu vou explicar o que teve de novo Galera, primeiro liberaram o novo modo de jogo que é o Minijogos E nessa aba Minijogos você vai ter vários minigames, né? Tipo Hunger Games Bom gente, na verdade é o seguinte, nessa nova atualização eles incluíram agora os minijogos Que possivelmente vai ter muitos e muitos e muitos e muitos outros minijogos galera, mas no presente momento nós só temos um que foi na nova atualização que é o minigame Batalha, não é isso mano miguel? Isso aí Como é que funciona a batalha mano miguel? É o Hunger Games, né? Que tem, é, você pode até, quantas pessoas? Doze? Não, não lembro quantas pessoas são agora galera, mas é o seguinte, é, geração, ele forma tipo um servidor, aonde nesse servidor, tipo você é redirecionado a cada um minuto para uma partida em vários mapas, super mega épico galera Então quem tava deixando de lado o Minecraft do Xbox 360, não vai mais precisar deixar de lado porque voltou com tudo agora nessa nova atualização, não é isso mano miguel? Isso aí velho Cara, eu não tava mais jogando, a última série que eu fiz foi a série, é, Corrida Maluca, porém eu ainda não terminei de gravar devido minha conta Gold ter acabado, desculpa aí Mas é o seguinte galera, você pode jogar online e vai ser muito épico online, porque você vai montar tipo o seu servidor, esse jogo público é, tipo acho que é alguém que quer assistir o jogo, acho que é isso Quando habilitar, permite que jogadores que não são seus amigos encontrem o ingresso no seu jogo, ah aqui é pra liberar pra todo mundo, é, permite os amigos dos amigos e só convidados, aqui você escolhe o pessoal que você quer Bom, aqui você seleciona o mapa, esse selecionar mapa deve ser... Não, os mapas que podem... Que você pode jogar, tá aí Olha quantos mapas épicos galera Olha o corvil mano miguel Não, vou simbora, tchau Medusa, templo, cara são 6 mega hiper épico mapas gente Ah não pode, só se comprar Para usar o mapa selecionar você precisa desbloquear esse pacote de mapas, aaaah Ah tá, depois eu uso isso aí, tá Bom, e são dois modos, é o modo casual, aonde a gente já testou agora, vamos demonstrar pra vocês como é Não, o modo casual não gente, foi no modo competitivo Foi no modo competitivo, então... O caso você pode, tipo, pegar qualquer skin, como eu tô de skin agora Olha como tá agora, velho Eita pronta velho Pera aí Batalha, pera aí Batalha de... Olha só como que tá gente Nossa, mas ficou um lá e outro muito, mas muito, mas muito melhor mesmo Olha isso Ah, eu gostei disso aqui do cachorrinho E todos são liberados Ah não Caraca velho Ah não, tá todos não Olha a família do... Olha a família do... Do Silke Nossa velho, bom, esse aqui é o servidor central galera Aqui é onde basicamente você fica só aguardando... Desculpa Fica só aguardando até o horário de dar Vocês veem lá em cima da tela tem o nome assim Tempo para alterar o jogo em 15 segundos Ou seja Quando eles adicionarem os novos... Com certeza vão adicionar os mais minigames Daqui você vai ser selecionado com certeza Ó, você tá vendo que em cima agora... Ah, já, já foi Ih, caraca Mas em cima de onde tem a opção de... Pera aí mano Miguel Ah, não pode não Ó, não pode velho Só depois de 4 segundos, 3 segundos Mano, tá muito massa É muito massa Agora é um verdadeiro... Parkour, mano Caraca Porque... Verdadeiro parkour Não, parkour não Minigame, cara Porque... Opa Tipo, a gente fazia... Fazia os... Ah, mano Miguel Deixa um pra mim, velho Cê puxa Eu pego as coisas A gente fazia os minimapas e tal Beleza, tranquilo Mas não era, pô Não era porque tipo A gente tinha que formular as regras E aqui não Ele já vem com todas as regras Já vem bem tranquilo Tipo, agora você não pode se matar Cê tem que se matar Quando isso é tipo Confronto É, vai ter uma hora Que vai aparecer a plaquinha Dizendo Confronto Aí eu pronto Isso é praticamente um ranking Ô, cara Porque o que que cê tá fazendo Não pode se matar, idiota Cê vai gastar sua flecha Será? Vai, gente Deixa eu ver Deixa eu fazer o teste Viu aí? Não! Tirou, tirou, gente Então... Então o modo casual É diferente do modo competitivo Ah, mas o que que cê tá fazendo aqui? E ô, capeta Ó, confronta Ah, não Teve que esperar Foi mal Desculpa aí, ô, mano, Miguel Não, agora cê tirou a minha vida toda Agora cê vai matar Vai, vamo lá Vamo lá Eita, o cara tá com TNT Já ativa sozinho, velho Ah, olha Ela não destrói, velho Ela só mata no caso Ah, mano, Miguel Cê vai ficar fugindo Que nem a mocinha Vem cá Tô recuperando vida Não, vem cá, velho É sério Não, filho Cara, todo mundo sabe que você... Você... Ah, rapreula Rapa Vem cá, mariquinha Bola de fogo Não! Bola de fogo, caramba Não, o que que cê tá fazendo aqui? Sai com essa merda aí, ó Cê tem fleço? Ai, velho Cê tem fleço? Ixi, nossa, eu passo um filo na minha cabeça agora que eu morro Caraca, eu tô aleijado Essa esponja aqui, ó Pisa em cima da esponja Cê fica ligeiro Como assim? É, viu, senhora? Para de tacar pra cima Não faz isso Obrigado, cara Agora vou pegar uma caída Vamo, mano, Miguel Pra porrada, velho É você, eu tô recuperando o filho Ah, eu tô só por um triz aqui Mano, nem por isso eu tô correndo, não Porque isso aqui é só uma demonstração, né? A competitividade Ah, por que tu fica tocando fogo em mim, velho? Pega VENCIU! Ó, cês viram lá O Max Spider venceu E agora tá em terceira, pessoal Beleza Aí, aí, ó A câmera do Mano Miguel Ela vira a minha câmera Só acompanhando O cara que matou Tipo jogos de FPS Um Counter Strike Aí aparece aí, ó Jogadores Spider, Mano Miguel Aí, ó É... Memorável Arma preferida O dano que eu causei E tal Bom, agora nós vamos Vamos sair Vamos mostrar agora O modo competitivo Que é a mesma coisa Porém Droga Mesma coisa Porém, é... Eu acho que aqui Você tem uma pontuação Algo do tipo Porque, tipo Você vai iniciar online Com um monte de gente E você vai ficar vivo Sei lá Até a galera Aprontar tudo Ó, já vai começar Ali Ó, 55 segundos de jogos Ou de tempo Cara, eu sou muito ruim Pra pegar essas coisas Dentro desse baú É pior que Sky Wars Ó, cê tem que atingir ali Vai esperar Onde? Esses botões aqui, ó De cabeça pra baixo Então Ah, tá Só isso É Já tive dois Bem Oxi Tá, porque não vai, velho Aí foi Bom, galera Então Vai já começar Falta só 17 segundos Espere só um pouquinho Um porquinho E olha só, galera Fora daqui Mano, olha que bonito Não, o mapa Tá muito épico, gente De verdade Os caras capricharam E uma coisa boa Que isso aqui Não é de qualquer coisa Foi a própria Microsoft Olha o mapa agora Cês tão vendo aí? Cara, sério É muito massa Agora eu vou jogar Minecraft pra sempre Não, cara E quando tiver Com a conta Gold Você joga online Com todo mundo Ah, eu quero jogar online Tô brincando Ô, desgraíra Ô, filha da mãe Tô ficando estressada Eita, que é isso? Ah, mano Porque você vem roubar Minhas coisas Pega aí Num baú Desgraça Tu já tá roubando aqui, velho Ai, tu é um lixo, hein, boy Vai, cada um vai pro seu lado Vamos lá, gente Vamos lá Não vai cada um pro seu lado Não, eu não quero ser me seguindo, não Best Spider É ladrão Olha, viu o baú Obrigado Ó, veio um no Nether aqui, mano Muito da hora Caralho Ai, que bom de ano Ai, gostei desse raiozinho azulzinho Esse raiozinho azul, não Isso é raio azul Muito bom Sério Best Spider Dá o tudo Pra quem não sabe E aí, Best Spider Cara, isso ali não é azul, não E aí, o que? Confram Começou, gente E aí, Best Spider E aí, vai ficar rodando Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá Vai ficar rodando Não gosto de ficar rodando, não, hein Sai O que que essa bosta faz? Eu tô de pazinha, batando Vem, vem Pode colocar aí as merda É, né, seu lixo Tá com medo, né? Vídeo instantâneo, vídeo instantâneo Aé, vídeo instantâneo Toma, toma Toma, toma Eita Eita Mano Miguel, não ganha de mim Cara, vai ser muito épico, velho Quando eu tiver online Eu vou fazer uma série desse bagulho aqui E eu não vou participar, galera Vai ser uma série desse bagulho Gente, eu espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo É, não esqueça Você que ainda não atualizou o seu Minecraft, não é isso, mano Miguel? Isso aí, galera Não esqueça de atualizar, pessoal Porque tá muito épica essa atualização E eu tenho certeza que vão acrescentar mais novos minigames Eu acho que minigames de parkour Minigames de corrida Olha, mas, pessoal... De cavalo Cara, eu já tô tendo muitas ideias Se eu fosse o produtor do Minecraft Eu já tava encreditando com força, mano Tem um parkour aqui, ó Bom, então é isso Se despede aí, mano Miguel Então é isso, galera Deixe seu like aí no vídeo E, cara, sério Atualizem o seu Minecraft Porque tá incrível essa atualização Então é isso Se você for novo no canal Se inscreve Deixe seu like É nóis Valeu e fui Valeu, gente Se inscreve no canal Se não é inscrito Está assistindo um dos nossos primeiros vídeos aqui do canal Não esqueça Nós temos várias e várias e várias séries De Xbox De computador De muita coisa Não perca nenhum Deixe seu like Nos ajude a crescer Hashtag rumo a 2K Gente, vamos lá Não é isso E tchau Fui Tchau